Olha só, e o combate ao tráfico de drogas continua firme pela PM e dessa vez foi aí na cidade de Salinas, terra da cachaça, no norte de Minas os policiais receberam informações de que um foragido da justiça de São Paulo estava praticando tráfico de drogas na cidade e a operação Narcobrasil Antidrogas foi desencadeada durante as rondas, as patrulhas, o autor, viu aí a polícia passando por ali e ele tentou vazar na braquiara, pulando muros e também saltando telhados das casas mas a tentativa dele foi em vão, minha gente, sabe por quê? porque ele foi perseguido e foi preso o suspeito tinha o mandado de prisão expedido pela justiça de São Paulo nas buscas na casa dele foram encontrados uma porção de maconha, 25 pinos com cocaína uma porção da mesma droga, 130 pinos para colocar cocaína, mas estavam vazios e ainda a quantia de 50 reais em dinheiro estava quebrado, estava na baixa, né? o homem que teve várias, que tem várias passagens por roubo e também por tráfico de drogas em São Paulo foi levado para a delegacia a casa caiu, meu amigo